O Doutor Fábio Ferraz O Doutor Fábio Ferraz O Doutor Fábio Ferraz O Doutor Fábio Ferraz Eles nos convidaram a fazer mensalmente Uma caminhada que é no quarto domingo De cada mês A primeira vai começar dia 22 Agora de maio, primeiro 22 de maio A de abril nós já fizemos Sempre nos mais de semana, os domingos Sempre aos domingos, às 10 horas da manhã No quarto domingo de maio E é uma caminhada Para todo mundo, é convidado Todo mundo é convidado, é gratuito É uma palestra, primeiro é uma palestra Dando dicas de caminhada ao ar livre Todo mundo é convidado, é uma coisa informal E depois nós vamos fazer uma caminhada Vamos fazer uma caminhada ali pelo Parque Trianon Algumas pessoas exageram um pouquinho, né doutor? Por exemplo, o que está acontecendo muito São lesões, porque as pessoas estão Exagerando um pouco na musculação Como prevenir isso? Então é muito importante essas dicas Para como prevenir Uma das dicas é sempre a pessoa Então os primeiros 5 minutos E os últimos 5 minutos Fazer um aquecimento E depois fazer o que a gente chama De um resfriamento Em inglês seria warm up Como fala tanto nas provas de Fórmula 1 E um cool down Que seria um resfriamento E também fazer um alongamento Fazer um alongamento Para toda a musculatura dos membros inferiores Para os membros inferiores também Antes do exercício E depois do exercício fazer um alongamento também Com isso aí os músculos tornam-se mais longos Mais existentes a lesões e estiramentos Os telespectadores estão mandando vários e-mails Falando sobre tendinite Que é a doença da moda Como prevenir tendinite, doutor? O tendinite, a principal causa do tendinite Seria movimentos repetitivos E o ambiente de trabalho Então a pessoa tem que amenizar Os movimentos repetitivos E também mudar o ambiente de trabalho Num ambiente mais ergonômico Então a primeira coisa É a pessoa fazer um alongamento prévio Logo no começo do trabalho Um alongamento depois No Japão já haviam períodos que paravam O trabalho Fui o rádio para tocar E todo mundo fazia aquele famoso Rádio Taiso Que seriam exercícios de alongamento Para evitar as tendinites Então é importante uma parada A cada duas horas Fazer o alongamento prévio Fazer o alongamento no final E fazer o ambiente mais ergonômico possível A mesa da altura do cotovelo, por exemplo Sempre o braço bem posto na mesa O teclado com o apoio de teclado Sempre fazer A televisão, quer dizer, o screen Não pode ser aqui do lado Tem que ser bem na frente da pessoa Está aqui do lado só por causa da filmagem Mas aí põe bem na frente da pessoa Para que a pessoa não fique também olhando para o lado Não dá problema de pescoço também E também evita tendinites Principalmente do ombro também São todos os cuidados necessários, né doutor? Uma outra questão que as telespectadoras enviaram aqui É em relação a como lidar com artrose A artrose é um envelhecimento Um envelhecimento das articulações Um envelhecimento natural das articulações Para evitar a artrose É difícil que é uma coisa Que é uma doença É uma doença assim Degenerativa ou mesmo Em alguns casos A artrite reumatória é uma doença reumática Uma doença autoimune Isso é O próprio organismo Destrói a própria cartilagem O próprio organismo Destrói a sua própria articulação Mas sabe Quando a pessoa tem uma artrose A primeira coisa é não ficar parada A pessoa precisa se movimentar Começar a andar Começar a se movimentar Com isso evita o envelhecimento E evita problemas da artrose Evita a atrofia muscular E previne uma progressão maior da artrose Existem remédios hoje em dia Que são condromoduladores Que podem ser utilizados Para melhoria da artrose Mas uma cura infelizmente ainda não existe Com relação a coluna, doutor Quando é necessária a cirurgia da coluna? A cirurgia de hernia de disco De artrose, de estenose Felizmente poucos casos são necessários A cirurgia A maior parte dos casos Com tratamento clínico Com fisioterapia Com medicação Consegue recuperar Consegue recuperar a pessoa Evitando cirurgias No caso da pessoa ter uma dor constante Mais do que seis semanas Dois meses Como no caso da pessoa ter aquela ciática Com dormência Com formigamento Com fraqueza do músculo Com atrofia da musculatura A cirurgia é indicada Vamos lembrar novamente sobre a caminhada Aos domingos A partir do dia Sim, a caminhada é todos os domingos Todo quarto domingo do mês Todo quarto domingo do mês A partir das dez horas da manhã No Parque Trianon Que fica na Vinda Paulista Em frente ao MASP O Museu de Arte de São Paulo É uma caminhada Primeiro uma palestra Dando dicas sobre caminhada E depois a gente faz uma caminhada Para todos aproveitarem A maior reserva da Mata Atlântica A única reserva da Mata Atlântica No coração de São Paulo Aqui na Vinda Paulista Saúde e conscientização, né doutor? É isso mesmo Muito obrigada Foi um prazer Eu que agradeço, Anete Um prazer estar aqui com você Então, olha Acompanhe o programa do doutor Fábio Que é todos os dias Da segunda a sexta Aliás, às 14h às 14h30 A Rádio Trianon AM 740 MHz Daqui a pouquinho tem mais Momento de Saúde Até já A Rádio Trianon AM 740 MHz 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 Obrigado.